Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Hughley Fagundes, hoje é dia 13, sexta-feira, 13 PT... Ah, Maria, minha nossa senhora, meu pai disse, bate na beira. Hoje é 13 de novembro de 2020, na descrição do vídeo se eu encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção aqui, chega a ser surreal, mas é verdade, ó. Marco Aurélio insiste na liberdade de André do Rap. Pois é, alguma coisa tá errada com o Marco Aurélio, alguma coisa, eu não sei, gente, alguma coisa. Será que estão com alguém sequestrado, o Marco Aurélio, não sei o que... Vamos à matéria, né? Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta a justificação. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte os canais, goste do seu trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Lembrando que domingo à noite, às 21 horas, agora dia 15, depois do horário das eleições, às 21 horas nós estaremos aqui na nossa live. Vamos ver como é que vai estar o Brasil nesse dia. Nesta sexta-feira 13... Ixi, tem que ser sexta-feira 13, tá explicado. Nesta sexta-feira 13, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou novamente a favor da liberdade do traficante André do Rap. Desta vez, o caso está sendo analisado virtualmente pela primeira turma. Em outubro, o presidente da corte, Luiz Fux, reverteu a decisão do colega e manteve a ordem de prisão do membro do PCC. O entendimento foi confirmado pelo plenário por 9 a 1. André do Rap já foi condenado em segunda instância, apenas que somam mais de 25 anos e está foragido. Mesmo revertido, Marco Aurélio submeteu à turma o próprio habeas corpus. A tendência é que, mais uma vez, o colegiado decida pela prisão preventiva de André do Rap. No voto desta sexta-feira, o ministro voltou a insistir que, acabado o prazo de 90 dias, a prisão preventiva se torna ilegal, independentemente da periculosidade do réu, caso a necessidade de detenção não seja justificada. Ou seja, o cara é um criminoso, venceu os 90 dias, solta. Solta. Dane-se o povo pro senhor Marco Aurélio. Ele tá aqui, ó. Independente da periculosidade, se o cara é assassino, estuprador, sei lá, esquizofrênico, assassino, sociopata, raio que o parta. Não, não pode soltar, deixa ele matar. Não passou, é ilegal, deixa ele matar e acabou. Mais ou menos assim. O julgamento ocorre no plenário virtual e está previsto para terminar no dia 20 de novembro. Não, bom. Aí aqui, tem aqui, deixa eu ver, ó. Não deixo de conferir as falhas dos culpados da libertação de André do Rap, né? Mas como nós não temos a assinatura, não dá pra ter acesso isso daqui, né? Mas logo, logo, quando me livrar do Cruzoé, eu vou fazer a assinatura daqui. Bom, gente, tá aqui. Mais uma vez, Marco Aurélio Melo insiste, né? Insiste. É no inacreditável. Você vê que engraçado. É o ministro do STF, ao invés dele pedir, né? Que, sei lá, a revisão da pena... Não. O cara já é condenado em segunda instância. O cara é condenado em segunda instância. O cara já é foragido. Não é a primeira vez. Já é mais do que reincidente. É um dos chefes do PCC. Mas, na cabeça do Marco Aurélio, não importa a periculosidade do cara, não. O grau de perigo dele. É mais ilegal ele permanecer preso do que ele sair e matar pessoas. Ou alimentar o tráfico. Isso aí é menos besteira. Não tem problema. O perigo é ele ficar preso. O ilegal é ele ficar preso. Ele solto, né? Tocando terror, ameaçando pessoas, fazendo vítimas. Isso não é problema algum. Não é ilegal. Pelo menos não tão quanto o prazo dos 90 dias. Esse é o tipo de ministros que nós temos no STF. Ainda bem que ele sai o ano que vem, se Deus quiser. Pena que ele não tenha a mesma consciência do outro, sai mais rápido. Mas tudo bem. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.